Com o HTC ensinando como mover jogos ao cartão Primeiro vocês vão entrar aqui no Quattro Shared e botar sua conta da Google A gente volta quando a gente colocar aqui Vamos aqui, colocamos nosso login, nossa senha Ele vai direcionar a gente ao Quattro Shared Para mover os jogos para HTC, todos os jogos do HTC de 0HD O Quattro Shared é muito simples Agora vocês vão aqui e vão digitar no pesquisador de voz Aí voltamos mais, aí vão digitar aqui para pesquisar App2SD Pro APK E voltamos quando a gente digitar Digitamos, agora a gente vai em pesquisar Aqui nessa setinha verde que é o padrão do HTC Não acharam, app2SD Pro APK Tem que vocês verem colocar o K depois desse P aqui Aí vocês vão pesquisar, apaguem aqui O HTC não está achando Ah, show É esse de 620kbyte Agora na hora de começar a instalação Toda vez que você for premium Você pode, não precisa esperar os 20 segundos Mas se você for gratuito, você precisa esperar os 20 segundos Ou seja, a gente é da conta gratuita Foi o maior escândalo que você recebeu hoje Foi o maior escândalo, mas perdi um amigo por causa de um aparelho Mas eu nem quero mais ser amigo deles Se você está escutando Não quero nem ser mais seu amigo e também não me ligue Como eu não quero mais receber ligação do meu ex amigo Que não é mais meu amigo Queria que vocês deixassem aí no comentário Como faz pro HTC Desire HD Bloquear as ligações Se vocês souberem Por favor, deixe aí no comentário Bloquear ligações de determinados números A gente fez merda aqui A gente não, eu né Ihhh Onde eu cliquei Vem pra instalação de Opera Mini Vamos voltar aqui quando a gente terminar de corrigir essa burrice Fez maior merda de botar e baixar a Opera Mini Agora vamos ter que esperar os 20 segundos novamente Eu não sei onde no HTC clica, né Ah, deve ser ali embaixo mesmo A gente desculpa aí por ter feito vocês esperar muito Mas se vocês, quem tem HTC Desire HD E sabe como faz pra bloquear ligações de determinados números Sem precisar de root Por favor, deixe aí no comentário Eu vou clicar aqui pra não clicar de novo merrado Eu cliquei na palavra download, tá correto Agora iniciar a transferência Que bom que a gente conseguiu Porque no HTC Desire HD é muito difícil mexer Que é a primeira vez que eu tô mexendo nele E eu queria te pedir uma dica também Como faz pra tirar essas telas aqui, ó Tirar essas telas a mais que ficam aqui Quem sabe também, por favor, deixe aí no comentário Que irá ajudar muito E também quem sabe como faz pra bloquear ligações de determinados números Eu não quero baixar nada fora do marketing Que é muito arriscado É muito arriscado mesmo baixar fora do marketing Já tô deixando avisado Mas isso daí que eu garanto que eu já fiz em vários aparelhos meus E nunca deu problema Vamos procurar agora a aba Downloads Não, a aba Transferências Vocês vêm aqui Forçar a ferramenta E vão na aba Transferências E vão clicar Eu não me responsabilizo por baixar coisas fora do marketing Agora na palavra Instalar E aguarde a transferência ser concluída Que pode demorar de 5 a 25 segundos Se a conexão for lenta Agora eliminar Vocês vão ter que ir na pasta de arquivos do seu aparelho E eliminar os dados que foram salvos Que é onde que fica a pasta Meus Arquivos Lá, lá sim, salva bastante dados Se você não deletar Cadê a pasta Meus Arquivos Meus Arquivos Tem app 2SD Adobe Reade Câmera Correio Vou falar todos Gravador de voz E-mail e tal Que é o hotspot Cadê a pasta Meus Arquivos Cadê a pasta Cadê Cadê a pasta Meus Arquivos Cadê, cadê, cadê Cadê a pasta Meus Arquivos Vou voltar quando eu achar A vantagem do HTC Desire HD Que ele não tenha a pasta Meus Arquivos Ou seja Que ele não tenha a pasta Meus Arquivos Ou seja Ou seja Você não precisa ficar limpando dados Igual na pasta Aquelas Nos antigos Androids Que precisa ficar na pasta Meus Arquivos E ele também Agora vocês vão aqui A gente elimina o Facebook Que não é muito interessante Não, vamos fazer o seguinte Não tem como colocar os dois E o mais importante O app 2SD não é mais Vamos deixar qual? Vamos deixar o app 2SD Pro mesmo Ah, tem que colocar bem direitinho Ele trava as vezes o HTC Quando você faz coisa errada, né? Porque eu sei que muita gente Fez coisa errada E depois fica acusando o HTC Ele fica em inglês Porque não existe Os Estados Unidos dele aí 1.13 de 1.5 Olha lá Aí ele fica no cartão Micro SD 29.28 Apenas no telefone É o Fertimachine Nem todos os jogos São movidos ao cartão Mas com um aparelho desse Com 1 GB Você coloca muita coisa Agora sim Aprenderam como coloca Jogos no móvel Para o cartão SD Lembrando que isso Não remove a sua garantia Faça tranquilo O HTC desarega dele Demora muito para carregar Que eu já fiz o teste Mas a bateria dele É imensa duração De 9 horas Com navegação A internet 12 horas Falando direto A bateria dele aguenta Garanto para vocês E 300 horas Em stand-by Ou não sei 300 ou 280 Eu não vi direito No site da HTC Mas é por aí Só vocês dêem uma olhada lá Como que eu faço Para bloquear ligações De determinados números Quem saber Por favor Deixe aí no comentário Eu peço muito A vocês Isso ajuda Porque eu não quero Mais receber ligação De determinado De determinadas pessoas A pessoa que Sabe quem é De determinado